Os amigos do canal, passando para deixar com vocês mais um louvor que fala ao coração Deixa um joinha, aproveita e deixa um joinha antes de assistir esse vídeo Compartilha aí com os amigos E se inscreva no canal, você que não é inscrito, ok? Forte abraço! Um dia fomos escolhidos para cumprir uma missão Levar o pão para o suaminto Levar a paz ao coração Dizer que existe um caminho Que trouxe ao mundo salvação Esse caminho é Jesus Cristo Correu na cruz pra te salvar Ele é a água cristalina Pra sua sede saciar Ele é o príncipe da paz Se deseja ser feliz Em Jesus encontrarás Só em Cristo tu terás A razão para viver Se deseja ser feliz Em Jesus encontrarás Só em Cristo tu terás A razão para viver A razão para viver Pra viver Pra viver A razão para viver Obrigado.